Olá amigos do blog Business Investing, esse aqui é um vídeo para mostrar para vocês o novo site do Tesouro Direto e as funcionalidades e tudo. Então vamos começar aqui no Google. A gente pode escrever a palavra Tesouro Direto e ele vai nos trazer já na primeira posição o site do Tesouro Direto. Se você não quiser ir pelo Google, você já pode colocar como favorito esse site tesouro.fazenda.gov.br barra tesouro direto. E o site realmente está com muito recurso. Ele cria um passo a passo, tipo, se você é a primeira vez que está entrando, comece aqui. Depois se você já conhece um pouco mais alguns detalhes. Então, por exemplo, quando você vem aqui, você tem simuladores de rentabilidade. Entenda cada título, como é que é um título pré-fixado, um título pós-fixado, como é que eles funcionam. Então, tem a metodologia de cálculo do título público. Então, você consegue abrir um PDF aqui que explica exatamente. Claro que é muita informação. Às vezes, então, o que a gente tenta fazer aqui é sintetizar toda essa informação que está aqui no artigo. Para ficar mais fácil de entender e também para ganhar um pouco de tempo. Mas, se você tiver tempo, paciência, a minha sugestão é que você entre e analise aqui tudo que está nesse site. Porque esse site realmente tem muita informação. Então, aqui, como eu te disse, calcule sua rentabilidade. Aqui tem os títulos que estão à venda, né? E você pode, por exemplo, colocar aqui um título, a data da compra, a data do vencimento. Você pode, enfim, fazer simulações. Por exemplo, se eu pegar aqui um tesouro selic. Se eu comprar esse título, hoje é dia 16. Deixa eu ver aqui que dia é hoje. 17. Então, suponho que eu comprei o título amanhã. Amanhã, vou colocar aqui exatamente um ano. Eu vou investir 10 mil reais. E você coloca 13,25. Taxa de papel da compra. Você vai pôr em parte zero, parte zero. E você pode calcular. Então, o que acontece aqui? Ele já te dá o valor líquido, a rentabilidade. O valor bútuo do resgate. A taxa de custódia que você pagar, que é um valor mínimo perto do que você ganha. A líquida média de imposto de renda. Imposto de renda e valor líquido. E a rentabilidade líquida já 10,67%. Então, é uma simulação bastante legal. Inclusive, uma coisa que eu mostro muito para o pessoal do blog. Qual é o efeito da taxa de administração? Se você fosse fazer num fundo, né? Vamos calcular aqui. Aqui, né? Nós estamos falando aqui de 8,49%. Esse simulador não te deu o resultado, mas ele assumiu que você teve que pagar essa taxa na entrada. Seria quase como uma taxa de carregamento na previdência. Então, na verdade, você teria que fazer a simulação assim. Essas coisas desses simuladores são assim. Você tem que adaptar eles à sua realidade, né? Então, você vem aqui. 9,800. Aí, o valor investido aqui. Já quase 10 mil a gente conseguiria chegar. Mas, você vê que aqui o valor líquido do resgate fica ali em 10,840. Então, é bom para fazer essas simulações para você ver. O que mais que o site tem? Então, tem esse de calculo, entenda cada título. Já vimos quais são os títulos que estão à venda, vantagens. E coisas que a gente tenta sintetizar no blog. Mas que estão aqui todas disponíveis para você. Eu quero entrar aqui na parte de ações gestidor. Então, aqui, até notícias, o mercado de títulos, públicos, como é que funciona, são informações. Então, como eu já sou um investidor cadastrado, então, eu já passei pela parte, talvez, que na minha concepção é a mais complicada do processo inteiro. Que é você abrir a conta na corretora, que, para falar a verdade, não tem muita dificuldade de abrir a conta na corretora. Mas, essa parte que a gente vai ver é tão simples que abrir a conta na corretora chega a ser menos simples do que isso. Então, vamos entrar aqui. Quando você abre a conta na corretora, ele vai te mandar. Ela vai te cadastrar na Bovespa, e a Bovespa vai te mandar uma senha provisória para você entrar. Você vai entrar com o seu CPF, a sua senha provisória, e vai poder, e vai trocar a sua senha. Ele exige que você troque a sua senha. Então, eu vou colocar o meu CPF, a minha senha, e vou entrar. E aqui, ele já me coloca um resumo da minha posição. Então, quanto eu tenho de Selic, quanto eu tenho de Prefixado, quanto eu tenho de IPCA. Aqui, ele mostra todos os títulos que ele pode negociar. Não são os que, de fato, você vai conseguir. Não são exatamente o que eles têm. Por quê? Porque, na verdade, o Tesouro Direto, ele está comprando e vendendo títulos. Ou seja, ele está recomprando, que é quando você desaplica, ele está com o Tesouro. Então, na verdade, tem gente que pode ter esse título aqui. E ele pode, ele está vendo taxa de compra zero, taxa de venda seis vezes. Ou seja, o Tesouro está recomprando a essa taxa. Mas ele não tem. Para a gente ver quais são os títulos que tem. Aqui, você vai clicar em Comprar. Você vai poder, aqui, você vai poder agendar, inclusive, uma compra. Ou Comprar. Então, no caso, a gente vai comprar. Você pode escolher uma corretora. Eu tive cadastro em todas essas corretoras. Por isso que eles deixaram aqui. Mas, você pode escolher uma corretora. Que você esteja cadastrado. Vai aparecer, se você tiver mais de uma. E vai aparecer os títulos disponíveis para compra. Isso aqui é muito importante. Então, aqui está dizendo a taxa. Inclusive, essas taxas de IPCA deram uma caída. Essas taxas chegaram a estar mais de seis e meio. Seis e vírgula seis. Acho que até seis vírgula sete a gente conseguiu pegar. E agora, ela já deram uma caída. Os títulos pré-fixados também estão com taxas. De certa forma, não estão altas. Não estão, tipo, hoje em dia, a Selic a 13,15, 13,25%. É estranho você pegar um título de renda fixa. Mas, acho que existe uma crença geral, né? Pelo menos, que a inflação vai ser dominada. E que os títulos e o governo vai poder baixar os juros. O que tornaria esses valores aqui bastante atraentes. Só que, nesse exato momento, eu não acho esses valores atraentes. Eu ficaria mais em IPCA, de 6,33, por exemplo. Aqui, onde você conseguiria a níveis inflacionários de hoje. Considerando que a inflação do IPCA nos últimos 12 meses está em 8%. Você está aí falando em 14,33%, um valor espetacular de rentabilidade. Claro que essa inflação pode cair, pode voltar para o centro da meta. E aí, esse investimento cairia para uns 10, 11% de rentabilidade. Não é ruim também, mas existem essas pessoas mesmo. Nesse exato momento, está muito bom. Se você puder segurar um título até 2019, para não ter. Ou esse título, se a inflação continuar subindo, esse título vai valorizar. Mas, ainda porque ele vai cair, o governo vai começar a vendê-lo com medo. Vai começar a mexer nas taxas e pode ser que esse título suba mais de valor aí. Mas, vamos fazer aqui o exemplo básico. Vamos supor que, como eu falei no artigo, você tem... Você quer investir 30 reais, que é o mínimo que ele deixa você investir. Agora, isso é perfeitamente possível hoje em dia. Por quê? Porque você pode comprar fracionado os títulos. Dos títulos, um título custa 15 gramas. Você pode comprar em frações de 0,01, desde que o valor seja maior do que 30 reais. Então, por exemplo, eu mudo aqui para 0,05, então... Ou melhor, 0,06. E, aqui, eu poderia já comprar esse título. Então, quando eu clicar aqui no botão continuar, eu poderia, eventualmente... Ele vai me passar qual é a taxa... A taxa que me cobra 3 centavos, né? Quer dizer, é uma taxa muito pequenininha, uma taxa de 0,1%. E é muito menor comparada com uma taxa de administração, por exemplo, de um fundo. E você poderia confirmar a venda aqui. E você teria que estar com dinheiro na corretora, pelo menos no dia seguinte, para poder fazer essa liquidação. Então, como você pode ver, é muito fácil você conseguir comprar títulos públicos e fazer um investimento pequeno, de 30 reais. Então, eu acho que foi um bom repassado aqui. Entrem no site, naveguem, vejam as rentabilidades. Os simuladores não são perfeitos, mas você vai ter alguma noção do que vai acontecer. E eu vou procurar postar mais vídeos sobre Tesouro Direto e outras coisas. Um forte abraço e até a próxima.